Dia 24 de maio, comemoramos o dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Este é um dos títulos da Virgem Maria, instituído pelo Papa Pio V. Após a incrível vitória dos cristões sobre o poderoso exército muçulmano, no Estreito de Lepanto, os cristões jejuaram e rezaram o rosário durante três dias antes da batalha. No dia da batalha, os muçulmanos viram sobre o navio a imagem de uma Nossa Senhora poderosa e iluminada. A imagem aterrorizou os invasores, e eles perderam a batalha. Em agradecimento, o Papa instituiu a festa Nossa Senhora Auxiliadora. Dom Bosco foi o maior devoto e divulgador dessa devoção mariana. A imagem de Nossa Senhora Auxiliadora foi confeccionada conforme a descrição dos muçulmanos presos. Ela é rica em simbolismo e significados. A coroa de Nossa Senhora simboliza sua realeza. O manto azul simboliza sua origem celestial. O cetro na mão direita é o símbolo do poder real. Nos tempos de paz, os cristões passavam a invocar Nossa Senhora Auxiliadora nas dificuldades do lar, da família, nos problemas familiares, nas catástrofes e nas tragédias. Como milhares de pessoas testemunharam e ainda testemunham as graças alcançadas de Nossa Senhora Auxiliadora, ela passou a ser considerada como a padroeira do lar. O Chá...? O Chá... O Chá... A CIDADE NO BRASIL